Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Estamos saindo aqui de São Bernardo do Campo E hoje vamos fazer um trajeto até a rodoviária, terminar a rodoviária do Jabaquara Hoje é dia 30 de dezembro de 2023 Estou dando dois dias para a virada do ano Um dia, né? Um dia para a virada do ano Vamos dar um pulo até o terminal para ver como está o movimento de... De ônibus que descem para o litoral sul Pessoal que vai passar a virada do ano nas praias de Santos Praia Grande, Patão, Guarujá, Peruíbe, Manguaguá Estamos aqui na Avenida Samuel Zemberg E vamos fazer o trajeto até o terminal do Jabaquara pela rodovia dos imigrantes Agora são 7h40 da manhã Você que nos acompanha, aproveite para fazer sua inscrição, deixar seu like E nos acompanhar Em mais esse vídeo A Avenida Samuel Zemberg Ela está sendo duplicada Nessa parte aqui Então Nos dias normais de trânsito aqui Ela tem Tem muito trânsito Hoje como já é praticamente final do ano Está bem tranquilo Mas No dia de trabalho normal Ela é bem complicada aqui Principalmente nesse horário Que é o horário de O pessoal está saindo para o trabalho Então ela fica bem complicada Aqui como vocês podem observar Muitas obras por aqui Aqui o O asfalto está bem Escuracado Isso aqui vai ficar muito bonito quando estiver com as obras prontas O nosso lado esquerdo aqui O nosso lado esquerdo aqui era uma floresta com muitas árvores Foram todas derrubadas Para que se fosse Construída essa nova pista que está sendo feita ali Já estão os tratores por ali Já estão fazendo terraplanagem aqui E logo já deve estar pronto Afinal de contas Ano que vem é ano eleitoral Então já viu né O prefeito está trabalhando À vontade Essa parte aqui da Samuel Rosenberg Já está duplicada E aí Os trabalhos estão sendo feitos Para que ela fique Dessa mesma forma aqui Naquele 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 outro Sentido ali Já estamos quase chegando no acesso A rodovia dos imigrantes E vamos pegar sentido Terminal de abacuada Chegamos ao acesso Para rodovia dos imigrantes Sentido de São Paulo Temperatura muito agradável Hoje aqui nessa Sexta-feira Eu acho que Não teremos problema de trânsito Nesse No trajeto Acho que vai ser tranquilo Afinal estamos indo no som De sentido oposto Então logo já estaremos chegando No Terminal de abacuada Seguimos aqui pela rodovia dos imigrantes Já estamos aqui Na entrada da cidade de Adema Fica à nossa direita Aqui o acesso Dentro de mais alguns Mais uns 5 minutos Já estaremos na Terminal rodoviário do jabaquada Já estamos aqui Passando pela divisa do município de Adema Com São Paulo O resto continua tranquilo Em breve estaremos no Terminal rodoviário do jabaquada O diesel de São Paulo Está suspenso Só deve voltar em janeiro Então Os carros estão liberados Para transitar normal Aqui pelo centro da cidade O que está chegando No litoral O que está chegando No interior Não vai ter problema Com O diesel O diesel que aqui na cidade de São Paulo Funciona das 6 da manhã Às 9 Às 17 Às 20 Se não me engano Faz muito tempo que eu não Utilizo Esse horário aqui Para estar no centro Mas creio que é esse horário mesmo Aliás É das 7 às 10 O rodízio E das 17 às 20 O rodízio É das 7 às 10 da manhã E das 17 às 20 Já estamos chegando Dando acesso aqui Para o bairro do jabaquara Aqui a velocidade Já tem que ser reduzida Já vamos aqui Para o acesso Vamos encontrar Pelo lado direito Aqui Subiu o viaduto Matheus Torlone Aqui nós temos também O Centro de Exposição Imigrantes Esse monumento A nossa esquerda Aqui São Paulo Expo É o evento Que tem aqui Ele Divide com Os eventos do Expo Center Norte Foi criado Mais um espaço Para eventos Aqui Para Feiras Feiras Comerciais Lançamento De produtos Já estamos aqui Na região do Jabaquara Próxima rodoviária Muitos ônibus Chegando Chegando para o terminal Alguns estacionados Aguardando o horário De Partir Vamos torcer Para que não atrapalhe Muito o trânsito Já estamos aqui No Jabaquara Estamos ao lado Do terminal Metropolitano De ônibus Que faz A ligação Entre Metrô Terminal rodoviário Intermunicipal E o terminal De ônibus Jabaquara O trânsito aqui Está muito intenso Demoramos aqui Cerca de Quinze minutos Para Chegar no cruzamento Da Avenida Guerreiro de Armando De Armando Pereira E logo a frente Já vai estar Terminal Eu vou Tentar achar Um local Para estacionar E vou fazer Essa parte Parte do vídeo Para terminar A pé Para poder Registrar melhor Como estão As coisas Por aqui Vou entrar Direito aqui Uma decoração Muito bonita De Natal Ali Muito bonita De Natal Ali O trânsito Aqui está Meio complicado Mas vamos Seguindo Descer algum acidente Por ali Vamos seguindo Estamos aqui Próximo Do Aeroporto De Congonhas Também Os voos Vão chegando Por aqui Descemos As escadas Aqui Do Terminal Vê como é Que está o movimento Aqui dentro Do Terminal Que é a chegada Dos ônibus Do metrô Podem ver Que está bem Movimentado Por aqui 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 a saída Do pessoal Que vem do metrô E aqui É o É o sentido Terminal Muita gente Por aqui Você pode ver Que pessoal Muita gente Com as malas Já Aqui temos Também Alguns Alguns Vans Que fazem O trajeto Aqui Para o litoral Não é oficial Aqui são Tem uns Mini shop Aqui dentro Do Terminal Algumas lojas Casa lotérica Estrutura Bem bacana Aqui tem Banco 24 horas Vamos dar uma subida Ali para a gente Ver A parte da bilheteria A parte do embarque Opa Aqui tem Guarda volumes Lanchonetes E ali em cima Nós temos As bilheterias São várias Empresas Que fazem Essa rota Aqui do litoral Como você pode ver Aqui Ultra Brasil Porto de Santos São Vicente Santos Ponta da Praia Praia do José Menino E a São Cometa Muita gente aqui Ainda comprando a passagem De última hora E no nosso lado esquerdo Temos fila por sanitário Olha aí Fila por sanitário Mais alguns guichês Por aqui Como você pode ver Muita gente aqui Aguardando Sua vez no guichê Aqui também Piracicabana Que atende Cubatão Praia Grande Nungagói Itanhaém Peruíbe Muita gente aqui Se preparando Pra passar o Rebeão Na praia Alguns já sentados Aguardando O horário de embarque Os ônibus Aqui na plataforma Como vocês podem ver Plataforma lotada Olha aí Plataforma bem lotada Movimento bem grande Alguém Pessoal que já fez Já comprou a passagem Com antecedência Tá esperando Tranquilamente aqui Nos bancos De espera Que são Os portões As escadas De acesso Pra quem vai Embarcar nos ônibus Aqui ó Embarque da Piracicabana Aqui o O lado que é Da Cometo Fica nesse guichê Aqui Muita gente ali Já no ônibus Ali que Plataforma 11 Ali ó Muita gente ali Alguns esperando Aqui na plataforma 9 A outra Fica ali Fica ali do outro lado Alguns ônibus chegando Você tá vendo Um movimento Bem grande Por aqui Aqui também Muita gente esperando Tá com o horário De embarque Tranquilo Então o pessoal Já tá aguardando aqui Esperando a sua vez Pra embarcar Então tá tudo Tranquilo Papai Noel Aqui observando Um ponto específico Aqui pra ver Como é que tá O embarque Aqui a Piracicabana Também faz o embarque Ó Você pode ver Que tá bem lotado A plataforma Plataforma 15 16 17 18 E do lado de cá 21 22 23 24 Muita gente Pra embarcar As empresas Colocaram Alguns ônibus extras Pra atender Atender Essa demanda Que é Muito no Natal Você pode observar Ali no relógio São 8 horas E 21 da manhã Não vê se a gente Consegue pegar O avião Passando ali Acabou de passar Não deu pra registrar Tem mais uma saída Aqui Da rua Rejequitibás Pra quem já tá chegando E Não vai embarcar E aqui Uma visão Panorâmica Do terminal Rodoviária Do Javaquara Ele é atendido Pela Linha azul Do metrô De parte Do Futurovi Porta toda a cidade E vem aqui Pra zona sul Terminal Jabaquara Atendida também Pela MTU Que é Os ônibus De transporte Que atende O ABC E as outras linhas Que atende Toda a cidade Aqui é uma visão Panorâmica Do terminal Rodoviário Muita gente Chegando Com as suas malas Ainda Alguns Aguardando ali O horário Travesseiro Que não pode faltar Então Estamos registrando Aqui Como é que está O movimento Para esse final De ano No Réveillon Do ano De 2023 Muito obrigado Por assistir O nosso vídeo Nosso vídeo Vai ficando por aqui Um feliz ano novo Para todos Os nossos Amigos E Inscritos Você que está Sempre acompanhando O nosso canal E o ano que vem Temos Muitas novidades Por aí Muito conteúdo Para vocês Vamos Desbravar O nosso Brasilzão Por aí Estamos com Algumas Algumas Viagens Agendadas Já Para poder Registrar Vamos Encerrando o vídeo Por aqui E até o próximo Vídeo 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 Vamos lá.